Ótimo! Então, bem-vindo a todos, bem-vindo a todos, vai ser mais ou menos curso em português, então vai ser em português. É um grande prazer introduzir o Hildeberto, e eu não estaria aqui se não for por Hildeberto, sinceramente, que, assim, 20 anos atrás foi lá na França e me pediu de vir para o Brasil, então, muito obrigada, Hildeberto. Então, Hildeberto tem, até na sua juventude, mais juventude, ele é sempre jovem, de fato, Hildeberto não mudou em 20 anos que conheço ele, mas, sim, vamos dizer, quando era mais jovem, ele tem uma trajetória fulminante, ele se graduou do Ceará, depois foi fazer mestrado no IMPA, com ele em Lima, depois foi para fazer um doutorado em Berkeley com Smeir, Stephen Smeir, depois voltou para o Rio, foi na PUC, assim, mas depois ele, eu acho que ele queria, o seu projeto foi fundar esse grupo de mecânica celeste lá em Recife, ele foi lá para Recife e, de fato, ele criou um grupo que agora se estende também lá para Aracaju, o Humberto pode confirmar o menos. Então, se se deve à mecânica celeste, o progresso da mecânica celeste no Brasil é graça ao Hildeberto, que fez sempre um esforço de trazer pessoas de fora para manter o contato com outros grupos no mundo inteiro, principalmente foi a França, digamos, mas também Canadá, Danofi, os Estados Unidos, Kermeyer, etc., etc. Então, é um grande prazer ter o Hildeberto, que sinceramente contribuiu muito e vai continuar a contribuir, agora que tem o tablet, para a evolução da mecânica celeste e, em geral, da teoria do sistema emirtoniano, sistema dinâmico aqui no Brasil. Muito, um grande prazer tê-lo aqui conosco e o Hildeberto. Obrigado, Stefanela, agradeço pelo convite para dar esse curso, agradeço a toda a comissão organizadora, muito especialmente ao Humberto, que tem perdido tempo da análise tentando me alfabetizar nessas tecnologias novas, mas, enfim, vamos tentar sobreviver nela. Eu acho que posso, então, começar o que eu pretendo fazer. A ideia é dar um treinamento em sistemas hamiltonianos voltados para o estudo de estabilidade e equilíbrios. Então, para isso, a gente tem que falar um pouco sobre sistemas hamiltonianos, no geral, em seguida de uma série de exemplos, e aí volta a teoria geral e, assim, vai mesclando as coisas. Bom, então, vamos começar. Esse é um curso no evento International School on Dynamical Systems and Applications. é um minicurso de seis horas, com duas exposições esta semana, duas na próxima. Muitos sistemas de equações diferenciais podem ser escritos na forma canônica. x ponto igual a h, y, y ponto igual a menos h, x, onde o ponto denota a derivada em relação ao tempo e o índice x é a derivada parcial da função h em relação a x. h é uma função de duas n variáveis, dividida em dois conjuntos, x1, xn, y, yn e mais o tempo t. Esses sistemas da forma acima são chamados sistemas hamiltonianos. A função h é chamada função hamiltoniana. As variáveis y, 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 n são chamadas variáveis conjugadas de x1, xn. E o inteiro n é chamado número de graus de liberdade do sistema. A gente pode escrever esse sistema em forma vetorial, introduzindo a lista x igual a x1, xn e a lista y igual a y, y, n. E o sistema x ponto igual a hx, xk ponto igual a h, yk, fica escrito como x ponto igual a h índice y e y ponto igual a menos h de x, sendo que agora o hx é interpretado como gradiente de h em relação ao vetor x. E a mesma coisa para h, y. E se a gente combinar os dois vetores x, y numa coluna só, z igual a x, y e introduzir a matriz j igual a zero e menos i zero e a identidade n por n. Então o sistema se torna z ponto igual a j vezes o gradiente de h. Então essa é a forma mais sintética de escrever os sistemas hamiltonianos. O sistema é chamado autônomo se a função h não depende do tempo t. Uma função que não é constante, mas que fica constante ao longo das soluções do sistema, é chamada uma integral primeira. Uma proposição é que para um sistema autônomo, h é uma integral primeira. A cor azul sempre vai denotar uma proposição que tem que ser demonstrada. Não lembra um teorema, uma proposição? E a cor vermelha eu uso para dar nomes aos objetos, uma definição ou dar um nome a um objeto. Geralmente eu vou omitir as demonstrações. Nesse caso é muito simples, então eu vou colocar aqui. Eu tomo uma solução do sistema, coloco dentro da função e a regra da cadeia diz que a derivada total vai ser hxx ponto, hy interno y ponto e pela forma das equações hx é menos y ponto e hx é igual a x ponto, de modo que essa coisa aqui se anula. Portanto, h é constante ao longo das soluções. Agora, se eu derivasse isso com o tempo presente, eu teria um termo adicional, que era a derivada parcial de h em relação ao tempo. Então, a derivada total não seria nula. E, portanto, h não é constante se o Hamiltoniano depende do tempo. Um equilíbrio do sistema é um ponto que anula o gradiente. Gradiente de z estrela igual a zero. A gente chama equilíbrio por quê? Porque a função z de t constantemente igual a z estrela é claramente uma solução. z ponto vai ser zero porque a função é constante e o lado direito é zero porque o gradiente é nulo em z estrela. Então, uma solução, uma função que não sai do canto é um equilíbrio. Então, a gente chama de z estrela um ponto de equilíbrio ou, então, z uma solução de equilíbrio. Se a gente desenvolve o Hamiltoniano em torno de z estrela, em fórmula de Taylor, em forma de Taylor, a gente tem o h de z é o h no equilíbrio mais um termo linear que vai usar o gradiente, mas o gradiente é nulo, portanto, o termo linear não aparece. E o termo quadrático envolve a derivada segunda. Então, é essa expressão que está aí. E se você pegar z menos z estrela e chamar de zeta, a equação do movimento em torno de z estrela fica zeta ponto igual a... Quando eu derivo essa coisa, vai ficar somente de dois h de zeta, mas tem o j na frente e aí fica a e zeta, onde a é j vezes a matriz siana de h em z estrela. Essa matriz, esse sistema linear que aparece aqui, desprezando tudo que segue, é chamado de um sistema linearizado em torno de z estrela. Veja que a matriz A que aparece ali é j vezes uma matriz simétrica, que a derivada segunda é simétrica. Matrizes que têm a forma j vezes uma matriz simétrica são chamadas matrizes hamiltonianas. E uma proposição é que o polinômio característico de uma matriz hamiltoniana é par. Quer dizer, P de lambda é igual a P de menos lambda. Isso quer dizer que quando lambda for um alto valor, P de lambda igual a zero, P de menos lambda também é zero, ou seja, os alto valores vêm aos pares, mais ou menos lambda 1, mais ou menos lambda n. Agora vamos ver alguns exemplos de sistemas hamiltonianos. Primeiro exemplo, é um sistema de n partículas no espaço. As massas das partículas são m1, mn, e os vetores que localizam as partículas no espaço denotamos por x1, xn. E a dinâmica vem de um potencial V que depende da posição das partículas. Então, aqui a gente está em uma primeira formulação. São as equações newtonianas do movimento. O movimento da k-ésima partícula é sua massa mk vezes a aceleração igual a menos o gradiente em relação ao vetor xk do potencial V. Isso, variando k de 1 a n, dá um sistema de equações diferenciais de segunda ordem que está escrito na forma newtoniana. Agora, se a gente introduzir o vetor momento yk igual a massa vezes a velocidade, então, xk ponto é 1 sobre mk y. E o yk ponto sendo igual a mxk, dois pontos, será menos gradiente de V em relação a xk. Ora, o que está aqui, a gente salta a vista que é um sistema Hamiltoniano. O Hamiltoniano, xk ponto, vai ser igual a h, yk. O Hamiltoniano é esse aqui. 1 sobre 2 mk y, norma de yk ao quadrado, mais vezes x. Quando você deriva em relação a mk, a h, yk vai dar 1 sobre mk y, que vai ser xk ponto aqui. E quando o y cai em relação a ponto, dá gradiente de V, que é menos hxk. Um caso particular desse problema é o problema newtoniano de n corpos, da mecânica celeste. Nesse caso, o potencial é este. Deixa eu abrir aqui um outro vídeo que ilustra isso. Isso aqui são umas notas que eu fiz já há muitos anos. Introdução à mecânica celeste. Bom, nessas notas, eu começo com a lei da gravitação, e a primeira parte dela, todo o primeiro capítulo, é acessível aos alunos do secundário. Eu uso somente matemática básica e tiro umas conclusões baseadas na terceira lei de Kepler, calculando coisas assim como distância da Terra à Lua, a massa do Sol, a gente calcula com essa coisa. usando a lei de Kepler, a gente chega a calcular a massa da galáxia e, por conseguinte, tem uma estimativa do número de estrelas na galáxia. Cerca de 230 bilhões de massas solares, unicamente com a terceira lei de Kepler. Bom, essa é uma parte elementada para o secundário, e aqui está a figura que eu queria mostrar. Aqui é o problema dos N corpos. Você tem N massas, M1, M2, MJ, MK. A força que MJ exerce sobre MK, puxa MK para MJ. E ela é dada pelo produto das massas, Mk e Mj, dividido pelo quadrado da distância. Em seguida, você multiplica a intensidade dessa força pelo vetor unitário que vai de Mk para Mj. O resultado é a força sobre Mk, e aí você soma sobre todas as partículas J diferentes de K, e você tem aquele sistema que eu coloquei lá no início. Esse é o problema de N corpos. Bom. Eu vou diminuir um pouco. A gente pode diminuir essas coisas, não, né? Pode diminuir, fica desse tamanho mesmo, né? Sim, sim, pode diminuir lá acima, 142%. Pronto, pronto. Eu diminuo escondendo aqui uma parte da metade das pessoas, certo? Porque é só pela metade. O segundo exemplo, dinâmica em um sistema de coordenadas rotatório. A gente toma no plano um sistema inercial e depois toma dois vetores, um eixo girando com velocidade angular constante e ômega. Então, o vetor das abscissas desse eixo é coseno de ômega t, seno de ômega t. O outro vetor é o ortogonal, igual a menos seno de ômega t, coseno de ômega t. Observe que quando você deriva E1, fica ômega vezes o E2. E quando deriva E2, fica menos ômega vezes o E1. Aí, você pega o R nas coordenadas do sistema rotatório, combinação linear dos vetores E1 e E2, deriva duas vezes, dá essa expressão, toma o potencial, a segunda lei da dinâmica, para uma partícula de massa 1, R2 ponto igual a gradiente de R, escreve o... escreve o gradiente... aqui faltou o gradiente aqui. gradiente do potencial como combinação linear da base E1 e E2 e compara, iguala as coordenadas de E1 e E2 nessas duas equações. Então, vem... X2 ponto menos 2 ômega e Eta ponto menos ômega quadrada do XI é dv de XI. E a outra é dv de Eta. Muito bem. Então, se você chama X1, X1 de XI, X2 de Eta, introduz Y igual a XI ponto menos ômega e Eta. Y2 igual a Eta ponto mais ômega e XI. E se você toma o H que está aqui, aquele sistema que está lá pode ser escrito em forma newtoniana. Não vou me deter nisso, não. É imediato, porque X1 ponto é HY1, X1 ponto é HY1, X1 ponto é XI ponto. Bom, eu teria que ver, de fato, o que você tem no sistema newtoniano. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os problemas dos dois corpos. Se você pega aquelas equações do problema dos N corpos e faz essa equação aqui e faz N igual a 2, essa equação dá esse sistema. Massa M1 vezes a pulsão de R1 só tem esse termo, é a interação de R2 sobre R1. E M2 sobre R2 é a interação de R1 sobre R2. Então, esse é o problema de dois corpos. Esse problema, ele se reduz a um problema de uma única equação. Você introduz a diferença R1 menos R2, que vai dar o movimento de R1 em relação a R2. E aí, você fica com... Cancela o M1, fica R1 dois pontos igual a M2 menos... Porque R2 menos R1 é menos R. M2 sobre norma de R ao cubo, R. E R dois pontos é M1, porque cancelou M2, sobre norma de R ao cubo, R. Ocorre que se você fizer a diferença R1 menos R2, dessas duas equações, vem que R dois pontos vai ser igual a menos a soma das massas M1 mais M2 sobre norma de R ao cubo vezes o vetor R. Esse problema daqui é agora de uma única equação no R3, de segunda ordem no R3. O problema de Kepler é descrito por uma equação desse tipo. R dois pontos é menos K sobre norma de R ao cubo vezes R, com K positivo. Então, o problema de dois corpos se reduz a um problema de Kepler. Para o problema de Kepler, a gente tem uma lei de conservação. deixa eu voltar ali aquela... O problema de Kepler é uma massa, uma partícula, atraída para um ponto fixo conforme o invés do quadrado da distância. Isso aqui é a figura para o problema de Kepler. deixa eu ver... Certo. Esse problema de Kepler tem uma lei de conservação. São funções que não são constantes. Olha, quando R e R ponto variam, essa função H varia. Quando R e R ponto variam, o produto vetorial também varia. E essa função mais complicada também varia com a posição e a velocidade. Sim, são funções não constantes, mas que ao longo de uma solução elas são constantes. Isso é uma proposição a ser demonstrada. Não fiz a demonstração, mas eu volto aqui. O que eu acabei de anunciar é esse teorema. H é constante, C é constante, e o vetor do Laplace é constante. Aí aqui está a demonstração, cálculo 2, derivada de funções vetoriais que a gente aprende em cálculo 2. Não, cálculo 1, cálculo 1, cálculo 2, já esqueci. E aí, pronto. E aí, dessas equações saem todas as propriedades do movimento elíptico. Se o movimento angular é nulo, o movimento é retilíneo. Se o movimento angular não é nulo, o movimento ocorre num plano que passa pela origem ortogonal ao movimento angular. O vetor de Laplace está no plano do movimento. Se C é diferente de zero e o vetor de Laplace é zero, o movimento é circular e uniforme. Se C é diferente de zero e é diferente de zero, aí a curva descrita é uma cônica. essa cônica pode ser uma parábola, um empérbola ou uma elipse, dependendo do sinal da energia, do valor da energia. Então, é isso que está afirmado naquele... É isso que está afirmado aqui, mas que eu não demonstrei, só fiz citar. Então, as curvas soluções são cônicas, elipse CH é negativo, parábola CH é zero, hipérbola CH é positivo. E fórmulas para o movimento elítico são essas. O raio vetor é P sobre o mais e o coseno de Ni, Ni é chamada anomalia verdadeira, P é o parâmetro da órbita, que é o semieixo maior vezes 1 menos a excentricidade. A excentricidade é a norma do vetor de Laplace, A é o semieixo maior e R é o raio vetor da partícula na órbita. Essas fórmulas aqui estão todas lá naquele PDF da introdução à mecânica celeste. Bom, o problema dos três corpos. Agora, se a gente pega o problema dos três corpos e escreve as equações, eu tenho aqui massa vezes a aceleração de M1 vai ser um termo dividar a ação de M2 sobre M1 e outro termo dividar a ação de M3 sobre M1. A aceleração de R2 provém da ação de R1 sobre R2 e de R3 sobre R2 e a mesma coisa para R3. Então, essas são as equações do problema dos três corpos famoso por não ser possível de ser resolvido ou melhor, tem resistido a tentativa a tentativas seculares para a sua solução. Bom, aí como é muito difícil de resolver esse problema, a gente observa o seguinte, cancela M3 na terceira equação. Cancela M3 na terceira equação. Você fica com isto. Agora, volte às outras equações e observe que se eu fizer M3 igual a zero, se eu fizer M3 igual a zero, eu fico com as equações do problema dos dois corpos. M3 é zero. aí o que eu faço? Eu pego uma solução do problema dos dois corpos e pego essa solução e insiro nesta equação aqui, R3 dois pontos. Ela agora fica uma equação não autônoma, porque R1 agora é a função do tempo. essa equação é o que descreve o problema restrito de três corpos em toda sua generalidade. Se R1 e R2 são altas elíticas, é o problema elítico dos três corpos. Se R está no espaço, R3 está no espaço, problema elítico espacial. se R1 e R2 está no plano, problema elítico planar. Se R1 e R2 são soluções circulares, são círculos, isso aqui é um problema restrito circular, no espaço ou no plano. Podemos pegar R1 e R2 hipérboles, que seria um problema restrito de três corpos hiperbólico e assim por diante. E observe que o que está escrito aqui no lado direito é o gradiente em relação ao vitor R3 dessa função daqui. Então, o problema restrito dos três corpos pode ser escrito como um sistema gradiente de uma função do Vitor R3 no espaço ou no plano. Muito bem. Pêndulos. Um pêndulo é uma massa M na extremidade de uma haste rígida que pode girar em torno de um pivô na outra extremidade. E essa massa sob a ação da gravidade. Se você toma L, o comprimento da haste, teta o ângulo que a haste faz com a vertical. F, o peso, massa vezes a aceleração da gravidade. Então, eu vou abrir aqui uma figura. Você tem o pivô fixo, a massa M, o peso da massa. Isso aqui é uma haste rígida imponderável, sem peso. esse ângulo que eu chamei lá de teta. Então, veja, na base ij, esse vetor daqui, esse vetor E2, que eu chamo lá, E2, é cosseno de teta, seno de teta. O outro vai ser o outro vai ser seno de teta menos cosseno de teta. Uma vez que você tem a expressão dos dois vetores, E1 e E2, derivando, você tem que E1 ponto, é teta ponto, E2. E E2 ponto, é menos teta ponto, E1. Com essas duas formulazinhas, você calcula, como antes, a derivada segunda. E agora, levando em conta que o vetor 0,1 se decompõe nessa base imóvel como cosseno de teta menos cosseno de teta é 2. Se você compara as componentes E2 na equação da dinâmica, MR2 ponto igual a MG vezes isso aqui, aparece a equação do pêndulo. Se você fizesse a igualdade das componentes E1, você teria a intensidade da atração, que não interessa a dinâmica dada por essa equação aqui, a dinâmica do pêndulo. Muito bem, se você pega um pêndulo cujo ponto de suspensão cujo ponto de suspensão está oscilando, podia oscilar verticalmente, o vertical podia descrever um círculo e podia se mover de uma maneira qualquer. No caso aqui, uma oscilação vertical. Se você pega uma oscilação vertical, você tem o vetor que dá o pivô como sendo A, vou tomar como sendo um movimento harmônico. A qualsino do BT. Aí, se você faz essas continhas daqui, compara as equações antigas do vetor E2, a equação do pêndulo fica essa parte aqui, mais esta que depende do tempo. Esse épsilon é A, veja que aparecem aqui os parâmetros da oscilação A e B. Esse épsilon A, B quadrado sobre L. A gente chama de épsilon porque está imaginando uma oscilação pequena, de pequena amplitude A. Então, trataria esse problema como uma perturbação épsilon do pêndulo usual. Bom, outra variante dessa é um pêndulo com ponto de suspensão oscilante, mas a massa M com uma carga que se move acima da horizontal de uma distribuição de cargas de densidade constante sigma. Esse aqui é esse problema aqui. Você tem um pêndulo, o ponto de suspensão é S, a massa está aqui. Ele oscila, quer dizer, existe uma Rho obedece no movimento harmônico para baixo e para cima aqui. Em M, você tem uma carga negativa, podia ser positiva, mas no caso acho que a gente fez negativa, uma carga negativa, e embaixo uma distribuição infinita e uniforme de cargas positivas. Então, quando você faz a integração da força de Coulomb, como essa reta é infinita, a componente da força de Coulomb devido à distribuição de cargas à esquerda é igual à da direita, ou seja, a força de Coulomb fica na vertical. Então, esse problema é a equação é aquela que eu falei e esse é um trabalho recente, um trabalho que saiu agora, em janeiro de 2021, janeiro, não me lembro, desse ano, embora tenha sido submetido, demorou, porque o time lag desse periódico aqui é muito longo, então, demorou muito para sair publicado, mas já faz tempo que a gente botou este trabalho, é aí eu eu digo aqui no final que todas essas equações dos pêndulos aí em cima podem ser escritas em forma canônica e com um grau de liberdade, porém periódica no tempo. Nesse caso aqui, nesse caso aqui, aqui está o Hamiltoniano, tal é o tempo, então, é um sistema Hamiltoniano, tal é o tempo, veja, ele entra aqui, tal periodicamente, 12π periódico, na verdade. Bom, vamos voltar à teoria geral de sistemas Hamiltonianos. A gente sabe que as equações Hamiltonianas são dadas pela função H de xy. Que tipo de variáveis, mudanças de coordenadas a gente pode fazer de tal maneira que as equações Hamiltonianas mantenham sua forma? Então, a pergunta é achar o problema é achar transformações de UV em xy de forma que o novo Hamiltoniano seja tal que o ponto H H é U o ponto igual a HV V ponto menos HU. Bom, aí eu faço essas contas aqui, não vão me deter aqui agora, não, mas a regra da cadeia é x ponto é fi U dfi DU DU dt mais dv 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 dt y ponto também, aí xU é a derivada de fim em relação a U, então a gente pela regra da cadeia a gente calcula HU como sendo XTHX mais YHY, faz essas continhas aqui, e aí pelo requerimento de que o sistema vai ser transformado nesse, você utiliza essas equações aqui, obtém isto, ora, o que está aqui é IJ vezes o vetor HXHY, esse lado esquerdo, e o lado direito é a matriz jacobiana XUXVYYV vezes a matriz J, e depois XUYVXV por o transposto, e aí você chega a essa conclusão, que J gradiente de H vai ser M, M é a matriz jacobiana da transformação, J, MT, gradiente de H. Muito bem, se isso vale para toda a função Hamiltoniana, se a transformação pega qualquer Hamiltoniano H e leva no outro sistema Hamiltoniano, então, isso aqui diz que J é MT, MJ é MT. Então, se a mudança de variados preserva a forma das equações para qualquer Hamiltoniano H, então, a matriz jacobiana da transformação satisfaz essa condição, MJ, MT é J. Daqui, você pode tirar a expressão de MT, que vai ficar menos J, M versus J, e você verifica que essa equação é válida, se somente essa outra é válida. Geralmente, a gente pensa nessa equação aqui, M transposto J, M é igual a J, mas é equivalente a MJ, M transposto igual a J, por causa dessas. Bom, reciprocamente, se M satisfizer aquela equação, a transformação preserva a forma Hamiltoniana. Aí, novamente, estão as continhas, isso aqui é um exemplo de contas que eu disse que, em geral, a gente não faria a demonstração, mas aqui são exemplos de contas que são quase que imediatas e que, de certo modo, ilustra, enriquece a exposição. Mas eu não vou me detenco. O ponto V ponto é N inverso X ponto Y ponto, já que X ponto Y ponto é N ponto V ponto. Aí, você usa o fato de que N inverso tem essa relação e daí você sai. Bom, agora, essas letras vermelhas significam que eu estou dando nome, definindo objetos. Uma transformação canônica de variáveis ou transformação simplética é uma mudança de variáveis cuja matriz jacobiana é simplética. Eu disse que era matriz jacobiana simplética? Não. Disse não. Significa que MTJM é igual a J. Eu digo logo em seguida. Eu acho que eu não disse não. M é simplética se MTJM é igual a J, que é equivalente a MJMT igual a J. A matriz jacobiana é simplética, a transformação é simplética se a sua matriz jacobiana é simplética, ou seja, satisfaz uma dessas equações. Então, transformações canônicas ou simpléticas, transformações simpléticas são aquelas mudanças de variáveis cuja matriz jacobiana é simplética, que satisfaz aquelas equações. aqui eu defino uma matriz mi-simplética. Mi é um número diferente de zero. A matriz é mi-simplética se MTJM é mi-J. Tem essa correção aqui. Aí, se x e y x igual a fi de uv e y igual a fi de uv é uma transformação mi-simplética, ela preserva a forma do Hamiltoniano. Só que o novo Hamiltoniano tem que ser corrigido. Antes, o novo Hamiltoniano é pegar no antigo e substituir x por fi de uv e y por fi de uv. Isso dá o novo Hamiltoniano. Mas, agora, se ela é mi-simplética, além de você fazer essa conta, você divide pelo fator de simpleticidade, um sobre mi. Então, o novo Hamiltoniano tem esse fator um sobre mi. Aqui está a observação. É só substituir na cadeia acima o v por essa coisa ao invés do que a gente fez que foi comigo a la 1. Bom, critério para simpleticidade. Quando é que uma matriz é simplética? Aqui está uma forma de a gente ver. Você pega e divida a matriz em quatro blocos, n por n. Então, essa igualdade aqui ocorre, quer dizer, a matriz é mi-simplética se somente se ATC é igual a CTA, BTD é igual a DTB e ATD é menos, CTB é mi-I. Muito bem. Isso aqui é uma questão de fazer essa multiplicação de matriz igual a A. Agora, observe que isso aqui está dizendo que AT é simétrica. Então, M é simplética se ATC é simétrica, BTD é simétrica e ATD menos CTB é igual a I. Se for mi-simplética, mi-I. Dizemos que uma mudança coordenadas canônica com multiplicador mi, ou então mi-simplética transformation, ou então uma transformação mi-simplética. Exemplos de transformações simpléticas. Rotações. Veja, a rotação, eu pego uma rotação, uma matriz de rotação em RN, uma matriz ortogonal com determinante 1 e faço X igual a RXI e Y igual a RETA. Então, estou girando o XI e estou girando o ETA. Ora, a matriz jacobiana dessa transformação é R0, 0R. Ora, RT0 é 0, simétrica. 0 tem R é 0, simétrica. RTR menos 0, 0, RTR. Mas isso é uma matriz ortogonal e RTR é a identidade. Então, claramente isso aqui é uma matriz com a transformação simplética. Outra é as variáveis ação ângulo. Você pega XY, X1, X2, XN, cartesianas, e você define IJ como a raiz quadrada de XJ quadrada mais YJ quadrada dividido por 2, ou seja, XJ é raiz 2I cosseno. Então, você tem o que a gente chama de ações e ângulos, que são chamadas variáveis, ações I e ângulos Φ. Se você fizer a matriz jacobiana dessa transformação, você vai ver imediatamente usando essa coisa aqui, ATD menos CTB, você vai ver imediatamente que ela é simplética. e agora uma que é muito utilizada essa coisa e é muito útil essa construção, a transformação de Matier. Pegue um difeomorfismo qualquer do RN, de um aberto de RN, X igual a F de XI. Agora, tome a derivada, pegue menos a transposta, aplique a eta, chamo de Y. Então, a transformação é X igual a F de XI e Y é DF de XI menos T eta. Essa transformação é simplética. Isso diz o seguinte, um difeomorfismo entre aberto e DRN, X igual a F de XI, pode ser estendido a uma aplicação simplética no aberto U vezes RN. Para provar isso aqui, a gente tem que usar uma função geradora. a função geradora seria esta. Aí você pergunta, e o que é a função geradora? Aí eu vou dizer agora o que é a função geradora. Como construir transformações simpléticas? Resposta, gerando-as. Como? Você pega uma função de X e V, X posições, V momentos. Veja, você tem quatro variáveis, você tem XY e quer passar para UV. Então, no espaço original, você tem XY, e no espaço final, você vai ter UV. Você quer passar de um espaço para outro. Então, pegue uma função W de XV, cujo S ano seja não nulo, determinante do S ano deriva em relação a X, deriva em relação a V, dá uma matriz não nula. Aí, introduza Y igual a WX de XV, Y igual a derivada parcial de W em relação a X, e U igual a derivada parcial de W em relação a V. Então, como W de XV depende de zero, esse U pode ser tirado como função de XV pelo Teorema das Funções Implícitas. U é uma função de XV, mas como a derivada de XV é não nula, eu posso tirar V, desculpe, aqui, eu posso tirar U é W V de XV, certo? Então, como WXV é diferente de zero, eu posso tirar X como função de UV, esse é o Teorema das Funções Implícitas. Então, eu tiro X como função de UV, aí, eu pego essa função e boto em WX de, daqui, fica uma função agora de UV. aí, essa transformação é simplética, isso teria, isso teria, eu deveria ter putado aqui em letra azul. Ocorre que, acontece que essa é uma transformação simplética, essa afirmação aqui deveria estar em letra azul, eu teria que demonstrar, mas vamos admitir. a função W, que a gente utilizou ali para gerar, é chamada uma função geradora da transformação simplética X de UV e Y de UV. Agora, de maneira análoga, a gente pode gerar transformações simpléticas usando antigo momento e nova posição. O que é que eu estou chamando? Eu chamo XY são as variáveis antigas, UV são as variáveis novas. Então, X é posição, Y é momento, U é posição, V é momento. Então, eu estou misturando aqui, aqui, velha, velho momento, porque eu estou passando para os momentos novas, novas variáveis UV. Então, as antigas XY. Então, eu estou pegando velho momento e nova posição. Como é que eu fiz antes? Eu peguei velha posição e novo momento. A regra é essa aqui. Agora, se você pegar velha, vamos para lá, velha posição e novo momento, a regra também é a mesma. X é a derivada em relação a Y e V é a derivada em relação a U. que acontece que isso também será uma transformação. Gerará, eu não fiz aqui, mas daqui pelo termo da ação implícita, você tiraria uma transformação simplética. Agora, se W for função da velha posição e da nova posição, como está aqui, velha posição e nova posição, e a S é não nula. Aí, você gera com cuidado de botar um sinal menos aqui. Y vai ser WX, mas você bota V igual a menos WU. É somente dessa maneira que você obtém a transformação simplética. Se você tiver velho momento e novo momento, a regra é a mesma. Quer dizer, quando você tiver velho posição, velho velha posição, nova posição, regra menos. Velho momento, velho posição, velha posição, velho momento, tem sempre sinal menos. Muito bem. Quando você tem, que horas são? São quatorze? Que hora comecei? 12,10, 12,15. 12,10, certo. Estou terminando já. Estou terminando. Funções geradoras, no caso, dependentes do tempo. Agora, suponha, no caso, sem ser dependente do tempo, a gente viu que o novo Hamiltoniano é simplesmente substituir no Hamiltoniano antigo as funções da transformação simplética. Mas se o Hamiltoniano depender do tempo, aí a gente vai pegar uma função geradora, usando uma função geradora, que depende do tempo. E a gente, então, gera uma transformação, por qualquer daqueles processos, gera uma transformação de UV e T. Como fica o Hamiltoniano agora? Resposta. O novo Hamiltoniano é, como o antigo, substituindo x por φ de UV, y por φ de UV, mas acrescentando um resto, existe um resto. E que resto é esse? Qual é a forma dele? É a derivada parcial da função geradora. Derivada parcial em relação ao tempo. Então, você pega o antigo Hamiltoniano, substitui no, pega o antigo Hamiltoniano, substitui a transformação que você fez, mais o novo Hamiltoniano é, corrige, tem esse termo de correção aqui, a derivada da função geradora que você usou. Muito bem, aqui é o seguinte, uma matriz simplética, uma matriz que satisfaz isso aqui, como eu disse, MTJM igual a J, J é a identidade, você verifica que J² é a identidade, J transporta menos J, que é também J inverso, J em si mesmo é uma matriz simplética, e se M é simplética você tem que N inverso é isto, ora, como, como, você tira da definição de matriz simplética a expressão da inversa, que é isso aqui, bem como a expressão de MT, acontece que MT já é simplética, fiz essa conta lá atrás, estou fazendo aqui novamente, MT é simplética, se MT é simplética, o produto de simpléticas é simplético, sim, acontece que se N1 e M2 são matrizes simpléticas, o produto é simplético, isso é imediato de ser verificado, então, se MT é simplética, e N1 é simplética, e por conseguinte, o conjunto das matrizes simpléticas forma um grupo, porque o produto de duas matrizes simpléticas é simplética, a inversa de uma matriz simplética é simplética, e aí, como isso é um subconjunto do grupo das matrizes invertíveis, isso aqui é um grupo, esse grupo é chamado o grupo real simplético. Bom, isso terminaria, não terminaria, não, termina, a primeira exposição, eu vou, a gente vai ter um intervalo para conversar, mas antes de terminar, eu quero deixar um problema aqui. Nesse problema, você vai utilizar tudo que a gente falou até agora, o problema é o seguinte, você tem um plano horizontal, e uma partícula de massa M move-se nesse plano sem fricção, não existe força de resistência ao movimento dela. Esta partícula está conectada à origem por uma haste articulada na origem, quer dizer, é uma haste que pode girar em torno da origem. Essa haste é transversalmente rígida, quer dizer, ela não pode ser dobrada, mas ela é longitudinalmente flexível. Então, ela se deforma longitudinalmente. É um segmento de reta que não pode ser dobrado, mas pode ser deslocado longitudinalmente. e essa flexibilidade longitudinal é devido a uma mola que tem de constante K, que obedece à lei de Hooke. Vamos tomar uma... O caso simples está obedecendo à lei de Hooke. Então, você tem a massa, ela oscila ela oscila radialmente segundo a lei de Hooke. Agora, a partícula tem uma carga elétrica de intensidade Q. Então, tem uma carga elétrica na massa M. E, na origem, tem uma carga elétrica de sinal oposto de intensidade Q0. Então, ao mesmo tempo, a massa P está sendo atraída pela lei de Colombe, forças, cargas opostas se atraem. Então, a partícula P é atraída para a origem com a força inversa do quadrado da distância pela lei de Colombe e, ao mesmo tempo, radialmente, ela é afetada pela lei de Hooke. Bom, esse é o problema. O problema é de mecânica. Mecânica elétrica. vamos desprezar o efeito magnético devido ao movimento de cargas. Por quê? Porque, como a partícula aqui está em uma haste rígida, ela não pode se aproximar da origem e, por conseguinte, o denominador da força de Hooke, de Colombe, não vai para zero. Então, as velocidades vão se manter limitadas e não são grandes e a gente vai ignorar o efeito magnético. Fica, portanto, somente a parte eletrostática e a lei de Colombe. Aqui está as questões. Escreva a equação newtoniana do movimento de P. 2. Mostre que existem, pode existir, movimentos circulares uniformes da partícula P. A partícula pode se movimentar uniformemente em um círculo em torno da origem. 3. Escreva a equação newtoniana do movimento de forma adimensional. Retire dimensões da equação e limpa a equação através de um A. Qual é o parâmetro essencial que fica no problema? 4. Escreva a equação do movimento obtido aqui em 3 em forma newtoniana. 5. Seja ω a velocidade angular de uma solução circular do movimento da partícula. Tome um sistema de coordenadas rotatórias em torno da origem com velocidade angular ω. Escreva o Hamiltoniano nas coordenadas rotatórias. 6. Ache os pontos de equilíbrio do Hamiltoniano, do sistema Hamiltoniano no sistema rotatório de coordenadas. E 7. Escreva as equações linearizadas do movimento numa vizinhança de um equilíbrio. então, quinta-feira vocês me trazem o quanto puderem dessas sete questões e agora a gente pode abrir para a segunda parte da exposição. O que fazemos se o meu tableto está aqui do lado e eu não sei o que fazer com ele? Quer tomar cinco minutos e o Gilberto para beber algo? Eu trouxe até um copo d'água que eu pensei que eu ia tossir muito. Foi ótimo, Gilberto. Stefanela, parar a gravação. Vamos dar um intervalo de cinco minutos, então? Não, eu acho que ele vai continuar a aula, sim. Vamos dar um intervalo de cinco minutos. Ah, podemos parar a gravação. Sim, vou parar.